Phishing, malware ou ransomware podem não ser palavras conhecidas pela maioria das pessoas, mas representam um perigo que merece cada vez mais atenção. Segundo uma estimativa da Comissão Europeia, o cibercrime é responsável por prejuízos de cerca de 5,5 bilhões de euros em todo o mundo por ano. O que acontece é que o digital é cada vez mais presente na nossa vida. Uma grande parte daquilo que fazemos é intermediada pelo ambiente digital. E, obviamente, temos que trazer resiliência, temos que trazer resistência para poder usufruir das grandes vantagens que ele traz. Quando se tem uma bill of lading, estão lá envolvidas três entidades e elas estão claramente identificadas no documento. Mas esse documento não é visível por toda a gente. Ora, quando nós trabalhamos com sistemas baseados em blockchain, naturalmente a informação não só fica persistente para a vida, nunca mais desaparece, como a informação tipicamente é exposta. E, portanto, há problemas de exposição. O gabinete também apresenta-se como uma plataforma de prestação ou fornecimento de serviços de auxílio a outras entidades para que nós, em conjunto com outras universidades, possamos auxiliar instituições mais pequenas ou com outras dimensões a promover a melhor segurança. E, portanto, o gabinete também apresenta-se como uma plataforma de serviços de auxílio a outras entidades. E, portanto, o gabinete também apresenta-se como uma plataforma de serviços de auxílio a outras entidades.